No meu quarto vídeo, que é claro, eu consegui uma parceria exclusiva com o Banco Pan para conseguir uma conta digital gratuita, sem taxa, sem anuidade e com um cartão de crédito para salvar o fim de ano de quem está sem margem para fazer consignado. Todo mundo está sabendo, portabilidade barrada, impossível de ser feita, e fim, muito difícil de conseguir. E para quem está sem margem, a queda da margem de 5, que não ficou definitiva, já está dando os seus reflexos. A gente vai começar passando aqui o vídeo do Dr. Sandro, e eu já volto na sequência para a gente comentar. Enquanto isso, você vai chegando, você vai deixando o seu comentário, você se inscreve aqui no nosso canal. A gente está chegando a 15 mil inscritos de uma forma muito rápida. Eu fico muito feliz com o acolhimento que vocês estão dando ao canal Consignado Inteligente. E isso só me motiva a estar cada vez mais próximo de vocês. Hoje é uma sexta-feira, a gente sabe que é um dia difícil, o pessoal está cansado, mas eu acho que sempre é bom nós mantermos a nossa frequência para estimular cada vez mais esses políticos a acordarem e dar um pouquinho mais de dignidade para o aposentado e pensionista brasileiro. Deixa eu adicionar aqui a transmissão à tela do Dr. Sandro, ampliar e vamos assistir. Por que o Paulo Guedes pediu 100 bilhões de reais? O que ele vai fazer? Olá, meu amigo, minha amiga, seja novamente bem-vindo ao canal. Uma honra enorme estar aqui com você. Estou passando aqui para trazer uma mensagem rápida para vocês, uma informação importante. Você que está na luta do 14º salário com a gente, você que está na batalha com a gente, eu quero que você preste atenção em alguns detalhes que estão ocorrendo. Presta atenção, a lei orçamentária anual vai ser votada. Vai ser votada talvez hoje, na sexta-feira ou na segunda-feira. O governo ontem encaminhou um pedido de aporte de 100 bilhões de reais, ou seja, para incluir 100 bilhões de reais a mais nessa lei orçamentária, para poder adequar ao que já foi aprovado na PEC dos precatórios e ao que pode ser aprovado. Presta atenção, o governo está movendo mundos e fundos para aprovar essa PEC dos precatórios. Isso vai prejudicar você, é a PEC do calote. A gente já falou milhares e milhares e milhões de vezes aqui no canal sobre essa questão da PEC dos precatórios. Eu sou totalmente contra, acho uma aberração. Fere os direitos dos aposentados, ferem o direito do credor. Aí é aquela dicotomia. Para o governo, não é ferir a livre iniciativa, não é ferir o mercado quando o governo quer dar o calote. Agora, quando é algo do tipo a suspensão dos consignatos que a gente cobrava, aí o governo é contra porque está mexendo nos contratos privados. É uma coisa muito complicada. Então, eu sempre digo para vocês, a PEC dos precatórios é o calote em cima de outro calote. Complicado. Mas o governo quer porque quer aprovar isso. Então, ontem, assinado pelo ministro Paulo Guedes, ele pediu que já inclua a previsão da aprovação da PEC dos precatórios. Parte da PEC dos precatórios já foi aprovada em acordo no Congresso Nacional. Falta só o Bolsonaro sancionar e a lógica é a pedida dele, já está bem dizer sancionada essa parte. Só não está sancionada ainda porque falta discutir a outra parte. Mas 62 bilhões já foram liberados. Está sendo feita uma previsão agora. Antes era de 91 bi, agora pulou para 106. Então, falta essa diferença aí para ser aprovada ainda. O governo está discutindo com o Congresso ainda, mas vai ser aprovado porque o Paulo Guedes já encaminhou o pedido, já encaminhou esse pedido dessa liberação desses 100 bilhões, já prevendo toda a despesa da PEC dos precatórios. Qual que é a ideia? Segundo o Paulo Guedes, eles querem aumentar o Auxílio Brasil de R$ 400 para R$ 415. Ampliou ainda mais o valor do Auxílio Brasil. Vai ampliar as pessoas que serão beneficiadas com o Auxílio Brasil. E vai ampliar as pessoas que serão beneficiadas com o Auxílio Brasil. E segundo ele, parte disso é para conter ali o reajuste da previdência. Porque segundo ele, com a inflação, ele vai ter que dar o aumento do salário. Eu não acredito, nem de longe, que ele vai dar um aumento de salário, de benefício para vocês, que condiza com a inflação. Porque se assim fosse, ia para uns R$ 1.300, R$ 1.350. Ele vai vir com a proposta aí, se chegar a R$ 1.200, é muito. É muito. Mas a questão é essa. Encaminharam esse pedido de R$ 100 bilhões. Aí é onde eu fico questionando. Lembra quando o Alex Fontaine, lá na votação do 14º, ele se manifestou e falou que o aposentado não é prioridade? Então, eis a questão. Não é prioridade para esse governo. O fato é que a gente não desistiu. Para você que acompanha a gente nessa batalha do 14º aí, ó, maior boa vontade do mundo, do governo, para liberar e ir para aprovar essa PEC dos precatórios. Para o 14º, estão lá assumindo o nosso projeto, atrapalhando. Eu ouvi da boca de deputados, de deputados, tá? Mas não vou falar que é de qualquer deputado, não. Deputado presidente de comissão, tá? Que falou que Bolsonaro ligou para o Guedes... Ah, perdão. Que o Bolsonaro ligou para o Arthur Lira para que ele segurasse esse projeto junto com a Bia Kicis na CCJ, tá? Para não ser aprovado agora, tá? Não sei se isso é verdade. Isso é o que eu ouvi falar lá dentro do Congresso. Eu não sei se é verdade, tá? Que o Bolsonaro ligou para o Lira e falou, não deixa passar isso, tá? Não sei se é verdade, tá? Mas foi um deputado que me falou, tá bom? Então, assim... A gente consegue perceber claramente que aquela narrativa de que Bolsonaro é o que mais quer pagar o 14º... Ah, o Bolsonaro tem interesse em pagar o 14º... Não é bem verdade, tá? Infelizmente, não é. Porque hoje... Dá uma olhada lá no Instagram do Bolsonaro. O Bolsonaro falou, olha... Eu vou aprovar a isenção dos taxistas. Lembra que o projeto foi votado junto com o 14º? Lembra disso? Junto com o 14º foi aprovado. Aí o deles já passou no Congresso. Aí a esquerda... A esquerda falou que a empresa... Falou que o Bolsonaro ia vetar hoje. Ele apareceu lá e falou, não... Eu não vou vetar. Eu vou aprovar para os taxistas. Então, assim... A gente vê que tudo é prioridade. Menos o aposentado para esse governo. Menos o aposentado. Engraçado que... Eu não vi o presidente até agora falar sobre o 14º. Falar que ele não sabe é a maior mentira do mundo. Eu falei para o filho dele. Eu falei para o assessor direto dele. Eu falei para a Bia Kiss. Só não falei direto com o Bolsonaro. Claro, mas se ele não sabe, a Mipope, né? Então, assim... Infelizmente, a gente vê que para esse governo, o aposentado não é prioridade. Ele vai me provar o contrário se ele mobilizar a aprovar o 14º. É isso que eu espero. Então, vamos abrir o olho. Ó, tem tempo para aprovar PEC de precatório. Mandar pedido de abertura no orçamento de 100 bilhões. Anunciar. Fazer anúncio lá que vai liberar isenção para os taxistas. Eu quero que libere. Eu sou a favor desse projeto. Mas, assim... O que eu quero usar é isso como parâmetro, tá? Como uma referência de que vocês não são prioridade. Até agora não foi. E, pelo contrário. Eu vejo que vocês são encarados como empecilho. Porque para assumir um projeto de tamanha importância é uma bruta sacanagem com o aposentado. Beijo no coração e até o próximo vídeo. Exatamente isso aí. Os aposentados não são prioridade. Eu falei isso ontem. Falei isso ontem aqui com vocês. Deixa eu só encerrar a tela. E o governo não está afim de pagar. É óbvio. O governo, ele jamais quer dividir com o povo os lucros que foram obtidos do setor bancário, da Petrobras. Que está aí que foi certo. Que a CFT concluiu que teria a grana suficiente para pagar o 14º ainda com sobras. Parabéns por ver esse vídeo até o final. Se você gostou do conteúdo, compartilhe com os seus amigos. E mais do que isso, se você não tem um consultor para fazer o seu crédito consignado, chame as nossas atendentes na Showcred aqui no WhatsApp que você está vendo aqui embaixo. 9916-885-366. Fechando o negócio, deu certinho, você vai levar brindes para casa. Como essa máscara da Showcred e também uma canequinha personalizada. Um grande abraço e até o próximo vídeo.